Ó o Kalango abriu bem Ah mano, olha esse lag do caralho Olha isso ai Calma, eu tava do seu lado carai Ai 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 Ah que merda, lagado pra caralho O Fiat tomou um tiro na cara Se ganhar, ganha a faca do Kalango Nossa Kalango Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar a faca pra ele Eu dou, eu dou Caralho tá lagado pra caralho Minha vida é um lixo mano E ai galera que eu gostei da edição Depois dessa partida ai Toda lagada, eu fechei o CS Porque eu tava muito puto, e ai depois de algumas horas A gente tava querendo muito Jogar com o Bida, que o Bida tava fazendo uma live Só que ai o Bida já começou a jogar e a gente não conseguiu Jogar com ele, a gente ficou muito tempo mesmo Daí a gente falou mano, se a gente não vai jogar com Bida Então a gente vai ser o Bida mano Que a gente é o fancube Bida Daí a gente fez isso ai, que vocês vão ver ó Aqui é o Guaxininha hein velho Todo mundo é o Bida aqui nessa porra Onde que eu to? No meu coração fofinho É o Bida É o Bida É o Bida Tem Bida Peguei o primeiro aqui, muito fácil caralho Ai ai Eu to lagado Ai ai Eu to com 3 de vida velho Quase que o cara me matou velho Entra não, entra não Entra não Isso, tinha xadrez ainda Nossa, cada um deu um tiro ao mesmo tempo Quer outra Nossa eu gravei, viu? Quer outra, quer outra A gente não tem esse jogo A minha cara não tem esse jogo Vou comer, vou comer Bebe Cara Cara caga né É easy peasy né, monstro Que isso? Oxi não, tem meio vei Tem? Tem Oxi Tem um meio Vai guardar? Eu já vi o Bida guardando É B? não é pior que não é assim porra balofinha joga muito é um miado fundo bom come ele rápido esquerda meu deus gravou caralho é balofinha pode virar, pode virar, pode virar nossa senhora do vadio sempre tem isso, sai isso do bico você não quer me dar um pé na charomba não, fi? é smogado? vai acabar smog trilha garage menos 90 o que vai? o que vai? essa primeira ai, muita estrelinha você não tem que, vai se lançar afirmativo ou negativo eu nem falo nada eu miei ela assim ó, olha só que tirão nossa, eu sou muito próprio de AWP mas eu sou ok Wagner Se você conseguir ganhar esse round, R$10,00 na sua Steam. Falta matar a menina, velho. A menina tá de AWP da garagem. Mil por cento certinho. Renato! Confusing. Não. Não acredito. Ai, papai. Não acredito. Vai, vai. Ai, acho que alguém tá devendo R$10,00 que eu pego. Porra, eu tava falando zoando, velho. Eu tô pobre, mano. Fala de dar. Eu só disse que era um caceteiro. Ah, futeu, velho. Agora eu vou tá devendo. Ah, entrou, entrou, entrou. Tira a caixa do cara, velho. Olha onde vai contando. Duto, Duto. Não quebrou. Fudeu. Não, eu não quebrei, não quebrei. Porra. Eu tava atirando nela. Ah, menos 50, Duto. Que isso. Ah, porra. Ah, eu deixei o menos 50 e o menos 30. Eu omei, velho. Ah, peraí, peraí. Ah, filha da puta, velho. Duto. Nossa, se você matasse mais um, eu ia chupar o seu pau, velho. Tem um bomb. Vamos minertar. Tem um bomb. Vamos minertar, gente. Tá em meado. Vamos minertar, gente. Boa, caral... Man, a gente só ganha força lá. Vamos só forçar, foda. Você jogou muito, muito, muito. Mano. Nossa, que cachorro chato, mano. Dá uma bica na barriguinha dele pra ele ficar sozinho. Ele não é meu? Do vizinho, ó. Ué, você sabe o nome do cachorro vizinho, mano? Que isso? É da minha avó. Caralho, o seu vizinho é a sua avó. Caralho, o seu vizinho é a sua avó. Meu Deus. O seu vizinho é a sua avó. Mano, eu vou apontar pro mais horrível aqui do time, ó. Pessoal, eu vou apontar pro chão. Nossa, tô com 19 de vida. Caralho, a minha rua, velho. Deve ser ruim, galera. Be careful. Mas eu marquem a rua, foda-se. Mata um lance, balaço. Tô matando. Mata um lance, balaço. Tô matando, balaço. Tô matando. Mata um lance, balaço. Tô matando, balaço. Tô matando. eu quero jogar com vida também eu sou isso mas já estou jogando com vida 4 ainda é óbvio que eu acho que o garagem deve ter fora Cuidado fora, tá véi, não? Fora! Ela já tá lá em... Ai! Peraí, acho que realmente tem ninguém que faz pra mim, né? Ai, pede! Cara, vai ter meia, vai ter meia. É, quem tentou ser parado aí, velho? Eu! Ah, tem meia. Ah, eu não sabia que você tava ali na garagem. Ah, véi... Tem meia. Que parte do meio? Pra direita. Não vai lá não. Ele vai pra B, ele vai pra B. Tô ouvindo B. Para de puxar coisa aí, seu vandal. Quebra a porta! Eu! Oxi! B, rapazão, tô B mano. Boa! Ai! Não, não tem isso! Ai! Tá dando bombe, dando bombe. Esquerda do bombe. Boa! Pega a minha obra pela calma. Pega a minha obra pra mim. Aqui ó, aqui ó. A gente rusha a porta, volta a garagem. Vai duto. A gente vai encostar na porta. Vem cá galera. A gente vai encostar na porta. Ó, vamos fazer pqp. Tem que tocar, tem que tocar. Tá. Não, não tem rua. Vai B, vai B. Mas a gente entraram. Claro! Era zoeira. Pua. Mas não tá 29 na borda. Ah, eu tomei uma só da rua, velho. Ah, tem o menos 29. E a das 7, nossa, nós corre cutinha, velho. O menos 29, um. Nossa, pera aí, velho. Garagem, eu acho. Não, não tá boa. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Tem um cara pra esquerda. Aqui ó, aqui ó. Nessa parte aqui na esquerda. Tá vendo aqui ó. Gente. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Vai B. Vai B, vai B. Não importa, velho, cara. Nossa, a gente é muito bom no round eco, velho. Vai, vamos fazer a barriga do Bida. Tadinho, mano. Eu amo o Bida, velho. Não gosto de falar assim. Eu também, velho. Não, mas a gente vai fazer a barriga dele porque... Cobre o meio inteiro, né, velho. Nossa senhora, cada vez que você fala é pior, velho. Aí ó. Essa tática nunca falha, velho. Muito boa. Cadê as outras vozes? Tem mais, mano. Caralho, essa smoke que foi boa, hein, velho. Opa. Cobriu até a rua. Pichou, cara. Pichou, mano. Pichar lá em cima. Pichar lá em cima. Pichar lá em cima. A bomba tá plantada aí. Aí, pichei. Ó, o cara já vai tá roxado na porta, tá ligado? Uns quatro. Aí, agora achei. Coloca as garagem, garagem. Tem um duto muito meado. Eu acertei o pezinho. Vem que isso? Ruxou aqui, velho. Ruxou, ruxou, velho. Mano, tem um muito meado. Eu acertei o pezinho, velho. Que isso? Vai, toma. Ah, smoke. Põe aí. Ele fodeu, velho! Ah, velho. Fê de muito papa kill, velho. To roubar as duas para pegar tudo braco. o que foi o sol o 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